Fala a boca, filha da puta Que homem não chora Chora não, caralho Chora não, eu sou o comprovante Pra começar esse vídeo, quero divulgar Dane, o melhor cortador de cabelo do Nordeste É o melhor cortador, e daqui o universo do Brasil Bota fé na minha ideia, ei porra Tava no meu quarto, é, completamente Apaixonado, mas não é por ninguém não Foi pelas músicas de Pablo, porra Tá ligado, deixa eu botar o chapa aqui, copa Foi pelas músicas de Pablo, aí minha mãe Entrou, porra, no meu quarto, ei mãe Entrou assim, mas não, pelo amor de Deus Ela entrou no meu quarto, tá ligado Aí, olha, você para o que esse vídeo Ela disse pra mim, você para o que esse vídeo Que você é um tentamento não, ei porra, meu coração Parecia uma batata esfermada pelo chão, filho Meu sonho foi por água abaixo, ei mãe Aí eu disse mesmo assim a ela Olha mãe, discute bem, um dia Eu vou pra Faustão, só vai ver quando eu vou pra Faustão Bota fé na minha ideia, meu copa Se eu vou pra Faustão, porra, Faustão, ela ungiu Qualquer coisa, eu vou, eu vou Ei porra, mas eu sou sujeito, eu digo Eu sou sujeito, eu mal, eu chorei, porra Quando ela disse isso, eu chorei até demais Vai no inibrobando pra tu ver, porra Quando a mãe do cara vai visitar ele, ele chora, porra Só porque a gente tá amando chorando Chora, chora sim, porra Mas eu ainda tô triste, porra, eu tô chorando aqui Eu só choro pelo oi só, porque Isso aqui tá doente, ó É quente, aí daí, meu copa E aí, meu copa, essa gelada, você tá? É nóis Mas a ideia foi essa, porra Eu chorei quarenta dias, quarenta noite ontem, porra Eu ainda tô chorando na equipe, vou até sair da equipe, namorado Pô, rap, rap Cachorro chato no caralho, bora Cachorro rapado, pela boca Homem no chão, chora sim, meu filho Chora, chora Chora, buceta Alô, Dani Minha produção, chave, produção Até mais, tô nervoso até daqui a pouco Demorei, vai voltar, ei porra E vou voltar com tudo